É o Elite dos Matos Tantos lugares você pode atar E tu tá aqui comigo Tomando maconha Lá depois sem dar com o menino É aqui nós sem lance Por isso um dia ela brota Ignora qualquer um Se eu chamar ela e encosta Não é amor na minha vida Mas é amor na minha pica Bota ela na boca, do ouro se que tem Bota ela na boca, do ouro se que tem Bota ela na boca, do ouro se que tem Mas uma moia, a do ouro se que tem É que não tem lance, por isso que ela bota Bota ela na boca, do ouro se que tem Ai o body não morreu, só tá rolando um pouco Tem duas piranha que tão saindo no morro 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 Tem duas piranha que tão saindo no fogo 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 Obrigado.